Música Dia a dia no trecho, rapaz ó, tá arriado porque tá pesado, isso aqui é um motor de um Scania 2013 recondicionado Tá vindo do Paraná pra uma oficina em Minas Gerais, só que no meio do caminho aqui em Guarulhos, olha o que aconteceu Quebrou o carro, será que não dá pra transferir aquele motor do Scania pra cá? Vamos ver com o rapaz aqui, olha, o dono do carro e o dono da oficina, ele é mecânico de diesel, rapaz, ciclo auto aí, álcool, gasolina, você não mexe em nada Não, não, só diesel mesmo E aí quebrou, tem que chamar o parceiro mecânico Isso aí Porque é ele que entende Mexe com diesel também Mexe com diesel também, mexe com ciclo auto e me diz, o que aconteceu aqui? Aí queimou junto do cabeçote E aí tem que trocar? Tem que trocar, junto do cabeçote Quanto tempo de trabalho aí? Três horas de relógio mais ou menos, três, quatro horas Rapaz, aquele motor lá tá bom, mas não serve, né? Não serve aqui porque aqui não vai caber aqui mesmo, só pro Scania mesmo Tá certo, é isso aí, rapaz, você tá levando esse motor pra tua oficina em Minas Gerais, vai colocar num caminhão lá? Isso aí, levar pra um cliente meu lá, entendeu? Tá certo, porque o motor dele lá fundiu Isso, fundiu, aí compramos outro pra colocar pra ele Rapaz, você foi longe buscar esse motor? Longe, longe Achei a internet, aí foi lá e compramos lá E o carro aí tá pesado, hein? Tá, um pouquinho Tá certo Terminando aqui, vai seguir viagem pra Minas? Vou, hoje ainda Então, boa viagem pra você É isso aí Dia a dia no trecho Enquanto eles vão terminar o serviço aqui pra pegar a estrada A gente também vai pro trecho É isso aí A gente também vai pro trecho